E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, e hoje nós iremos conhecer mais um pouco sobre um recém-descrito Mosasaurídeo interessante, que é até que bem peculiar. Pois então né gente, como em todo vídeo deste canal, vamos logo direto ao vídeo. O quinjária, nome que vem de uma palavra árabe cujo significado é punhal ou adaga, foi uma espécie de Mosasaurídeo, como dito anteriormente, que viveu no norte da África, entre 68 a 66 milhões de anos atrás, durante o final do período Cretáceo. A única espécie descrita para esse gênero é a quinjária acutus, cujo epiteto específico deriva do latim e significa afiado, com significados dessas duas palavras, que formam o nome desse animal, se referindo à natureza dos dentes dele. A principal característica marcante do quinjária é essa natureza em comum de seus dentes. Dentro da família Mosasaurídeo, o quinjária é classificado dentro da subfamília Plioplatercapine, mais especificamente, em uma tribo denominada Selmasaurine, que inclui ele junto com o próprio Selmasaurus, Goroniosaurus, com quem está mais relacionado, e o Gavialimimus. Os restos desse novo Mosasauro, que são um crânio parcial, incluindo ambas as maxilas e o dentário, e uma vértebra associada da região do tronco, foram descobertos em sedimentos da bacia Ouleide Abidon, localizada no Marrocos. Nessa bacia também foram descobertos restos de outros Mosasaurídeos interessantes, como o Talasso Titã. Assim como o Talasso Titã, o quinjária era um predador voraz em seu habitat marinho, sendo que ele é estimado entre 7 a 8 metros de comprimento, um pouco grande demais se comparado a outros Mosasauros Plioplatercapinos. Parte disso vem de seus dentes grandes e longos, semelhantes a dagas únicos, total de 12 nas mandíbulas dele, que junto com seu focinho curto e as mandíbulas poderosas e robustas, o teriam permitido caçar grandes presas, como Plesiosauros e até mesmo outros Mosasauros. O crânio do quinjária é robusto, e parece ser um pouco quadrado na ponta, e ele é um crânio acinético, onde os ossos que o compõem não se movem, diferente do crânio de uma sucuri, cujos ossos se movem para conseguir engolir uma presa grande, o que teria permitido o quinjária ter mordidas mais poderosas. Outras características incomuns desse novo Mosasaurídeo é o fato dele ter órbitas oculares reduzidas e uma tribuna mais curta. A descoberta do quinjária acrescenta ainda mais a diversidade única de Mosasauros e outros predadores marinhos, conhecidos da Bacia Oulé de Abidon, no norte da África. Além do Talasso Titã, o Titã dos Mares, já foram descobertos os Xenodens, Mosasauro Dentes de Serra, os Teladens, Mosasauro Dentes de Estrela, além do próprio Gavialimimus, com focinho fino como o de um gavial. E uma curiosidade à parte, é que o nome inicial havia sido sugerido para esse novo Mosasauro, sendo esse nome Chaitanya Pandaemonium, que significa basicamente Demônio do Inferno, é isso. Mas então gente, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas se você gostou de verdade, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.